GOOOOOOOL!!! É da Portuguesa! É Gilberto Carteira do time da Lousa, marcando o seu 9º gol nessa competição, marcando o 1º gol da time da Portuguesa. Dola aberta com o Beckerson, ele fez o cruzamento, agora passou de Gil, mas ele foi na disputa com o Ederilson, testou, manda a bola para o fundo do mundo, quando o Carteira Portuguesa sair na frente. Gilberto, Gilberto, 7 minutos 30 segundos, gravado o 1º tempo. Beckerson vai tentar o cruzamento para Gilberto, na zaga falando de novo, vai entrar, GOOOOOOOL!!! É do Gilberto! Ele chegou meio atrapalhado para bater a bola, não bateu como queria, aí o Cássio se envolveu, a bola ficou praticamente batendo na outra perna, não aquele deveria ter chutado, mas deu um shot, e a bola acabou tocando de leve, e o Cássio foi anjoelhando e falou, será que eu vou rezar? A bola passou e entrou, e a Portuguesa marca de novo, Gilberto, 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 jornada os 12 minutos 30 segundos 1º tempo, a Portuguesa vai de novo na frente, 2 para a Portuguesa, 0 para o Corinthians, 5 para o gole, chama que eu vou, Guerreiro correu para a bola, bateu, defendeu! Uma recuada espetacular do Guerreiro para o goleiro, Campeonato Brasileiro, com muito mais emoção no seu rádio, que você curte aqui, terminando, não tem muita pressa, o lançamento é legal, vai de novo Gilberto, vai sair o 3º, ele limpou o goleiro, bota aberta, é só tocar e gritar, GOOOOOOOL! É dele! É da Portuguesa! Gilberto de novo! Bola em profundidade, a jogada saiu do campo de defesa, ele estava no círculo central, Igor marcava a distância, Gil estava um passo à frente, ele se meteu entre os dois e apertou a velocidade, com a canela ele tocou, aí o Castro chegou, ele fez a pinta, o gol escancarado, tocou e coloca a Portuguesa mais na frente ainda, Gilberto, Gilberto, marcando o 3º dele, 3 para a Portuguesa, 0 para o Corinthians, em campo grande no Moranão, a Portuguesa vai triturando o Corinthians, e a bola voltou no campo de defesa, eu recuo da bola para Mauro, que vai dar o estouro de pé direito, tenta chegar um pouco mais à frente, vai defendendo o cerco. olha a Portuguesa vindo para o contra-ataque, vai fazer a volta, tirou do Cássio, o gol aberto, GOOOOOOOL! É da Portuguesa, é do Wanderson! contra-ataque rapidinho do time da Lusa, toda defesa parou, e entre dois ele se mandou, e o bandeira deu condição legal, aí Wanderson, combinou com categoria, fez a bola do lado direito do goleiro do Cássio, gol aberto, gol escancarado, tocou para o fundo do gol, e liquida de vez o time do Corinthians, afunda o timão no Moranão, 1, 2, 3, 4 para a Portuguesa, 0 para o time do Corinthians, gol leado na Portuguesa, operação ralaquejo do time da Lusa, 4 a 0, Wanderson que entrou no lugar que o Gilberto já havia marcado 3 gols, ele entrou e também já marca o seu, 4 para a Portuguesa, 4, 4, 4 para a Lusa, 0 para o Corinthians, sumiu o Corinthians de vez agora!